Em Pontes de Lacerda, no Mato Grosso, mãe e padrastos foram presos, acusados de estupro e maus tratos contra duas crianças. Meu Jesus! A filha já não aguentava mais os abusos e começou a se vestir como um menino e cortou o cabelo na tentativa de afastar o agressor. Ela, inclusive, era abusada em frente ao irmão. Essa história que encontra é o de Nir Dias. Bom, se queira, o fato, mais uma vez, é revoltante e repugnante. Aconteceu aqui em Pontes de Lacerda, no estado de Mato Grosso. A mãe e o padrasto presos pelos investigadores aqui da delegacia de Pontes de Lacerda. Ambos estão sendo acusados de crime de estupro contra uma menina e também contra um menino de 10 anos de idade. O delegado que está à frente do inquérito policial fala da prisão do casal, que já está à disposição da justiça. O padrasto das crianças, ele abusava sexualmente da menina de 12 anos e a mãe, tendo conhecimento dos fatos, o acobertava. Inclusive, a menina tentou denunciar algumas vezes o fato a ela, né, que era estuprada pelo padrasto. E a mãe agredia ela para ficar quieta no intuito de acobertar a criança. Então, assim, é uma atitude que a gente percebe inusitada, meio que monstruosa. Mas é o que acontece na sociedade. Então, esse fato chegou para a gente por meio do Conselho Tutelar. Identificamos alguns elementos iniciais de prova. Encaminhamos a vítima ao exame pericial em órgão competente. E a partir daí conseguimos constatar a materialidade do crime de estupro contra a menina e várias lesões pelo corpo do menino e também da menina. Então, assim, foi uma situação muito crítica, muito sensível, que a gente conseguiu representar pela prisão dos dois, a justiça. E a justiça acabou decretando a prisão temporária dos dois envolvidos, do padrasto e da mãe das crianças, o que facilita para a gente dar continuidade às investigações. Siqueira, e o que mais deixa todos aqui da região oeste do estado de Mato Grosso revoltados é porque a menina, que hoje tem 10 anos de idade, devido aos tantos abusos que estava sofrendo dentro da residência, ela cortou o cabelo e começou a se vestir de menino. Então, isso é uma demonstração notória de que ela queria evitar a atração, a atenção do padrasto. O caso é revoltante. A comunidade pede e cobra por justiça. A mãe sabia de tudo, não fez nada e ainda batia na menina para que ela não revelasse nada para ninguém. Com a imagem de Itácio Gomes, Odenir Dias Direto, aqui da TV Portal da Amazônia, para Alerta Nacional. Obrigado, Odenir. Ué, pessoal, isso que está acontecendo, eu conto todos os dias aqui, insistentemente eu conto. E acontece e continua acontecendo nas casas de mulheres que não querem perder os seus amores. É o amor bandido, o boy magia. A mãe, isso não é mãe, prefere acreditar no macho, no macho-chô, do que no próprio filho e na própria filha. Por isso que as crianças vão murchando, não tem para quem dizer, não tem para quem se abrir. Em épocas de pandemia, trancada em casa com o lobo, o cara está subindo pelas paredes. A mãe não vai trabalhar, a companheira não vai trabalhar, não vai para a escola, então ele está subindo pelas paredes. Por isso que eu venho há mais de um ano mostrando casos e casos aqui, dentro da própria casa. Avô, avó, namorada da mamãe, mãe que é mãe, percebe a mudança de comportamento do filho ou da filha, percebe, ela percebe que o negócio está estranho. A mãe de verdade, agora você que está com esse macho aí dentro de casa, esse seu amor bandido, esse boy magia, isso é um vagabundo que vai dar na tua cara, está abusando do teu filho e da tua filha, e você está fazendo o que não está vendo, né? Conversa com teu filho, acredite no que ele está falando, fala com a tua filha, acredite no que ela está falando e deixa de levar o homem para dentro de casa, rapaz, acaba com isso.